Olá pessoal, tudo bem? Bora lá ver mais um pouquinho do meu acervo de não ficção. Dessa vez eu vou mostrar o que eu tenho de psicologia, pedagogia, acho que um pouco de arte, teoria, né? De arte, história da arte, alguma coisa assim. E também de metodologia científica, epistemologia. Então, eu tô falando bastante coisa e dá a impressão que é, mas não é. Eu tenho um pouquinho de cada. Confiram. Bem aqui um pouco da minha coleção. De ciências humanas. Aqui a divisão é mais ou menos por psicologia, arte e pedagogia, né? Acho que é muito difícil, às vezes, classificar alguns livros, algumas obras, né? Vocês vão ver que a maioria se enquadra nessas três áreas que eu falei. Agora vamos ver um por um. Bem, aqui a gente começa com o dicionário de símbolos na arte, da Sarah Cargon. Então, vocês sabem que nas artes clássicas tratava muito de simbologias. Então, tudo que aparece... Tudo, não digo, mas quase tudo que aparece nos quadros clássicos tem um significado, né? Então, a caveira significa a lembrança da morte. Então, pra conter a vaidade, porque o fim de todos é o mesmo, esse tipo de coisa. E é bem interessante. De vez em quando eu dou uma olhada nele. Aqui eu tenho o dicionário da mitologia latina. Esse eu confesso que eu não consultei muito ainda, não. Começando aqui, né? De forma já evidenciada, que é que eu tô tratando um pouco de arte, teoria da arte. Aqui tem o Filosofia da Arte na Itália, do Hippolyte Teni. E eu acho que eu já folhei esse livro, mas não lembro também. Aqui. Breve História da Arte e Seus Reflexos no Brasil, do Gavazzone. Eu acho que eu não li. Se li, não lembro. Aqui, um livro que um amigo trouxe pra mim, de Buenos Aires, As Melhores Letras de Tango. E aqui, esta obra que é bem famosa. A História Social da Arte e da Literatura do Houser. Eu fiquei querendo assistir livro por um bom tempo. Ele não é barato. E comprei, não li. Eu acho que eu foliei, vi alguma coisa, mas ele é bem completo. Bem completo mesmo. E aqui, um livro sobre a teoria da vanguarda. Eu comprei, eu lembro, eu tava na Letras, eu tinha que analisar as vanguardas do início do século XX. Essa é uma obra muito boa. É do Peter Burger. Eu só não lembro se li o livro inteiro, mas eu lembro que li bastante coisa dele. Aqui. Música Popular, do José Ramos Tinhorão. Um tema em debate. E não li. Eita. Aqui. Arquitetura Brasileira, do Carlos Acer Lemos. As Formas da Beleza, do Remo Bodeite. Não li. Não li. Não li. Esse aqui, acho que eu comprei em uma daquelas festas literárias da USP. Eu acabo sempre comprando bastante coisa de história. Esses dois aqui eu trouxe da França. Períso que lá tava bem barato. Isso aqui no Brasil não é tão barato. Quer dizer, não tava bem barato, mas é mais barato que aqui. Do Bourdieu, as regras da arte. Gênesis e estrutura do campo literário. Não li ainda. Razões práticas, também do Bourdieu. Sobre a teoria da ação. Acho que eu li trechos. E aqui eu já começo com a parte de psicologia. Esse aqui eu tenho porque uma amiga minha, que é psicóloga, tem um capítulo aqui. E aí eu fui no lançamento. A Interface entre Psicologia e Psiquiatria. A Interpretação dos Sonhos, de Freud. Não li ainda. Acho que eu li alguma coisa nos trechos. E não se assustem com Freud, viu? Ele é de fácil leitura. As obras dele são fáceis de ler. Assim, a linguagem é fácil. Talvez a gente tenha alguma dificuldade. Na teoria, talvez não. Dependendo do que ele fala, é fácil. Aqui, da coleção dos pensadores. Não tá lá, porque, sei lá, achei que fazia mais sentido aqui. Não tá lá na parte da filosofia, onde eu já mostrei. A coleção dos pensadores. Aqui, o Mal-estar da Civilização, do Freud. Eu comprei há pouco tempo. Na verdade, eu já li a obra. Só que eu não tinha. E este é um livro fácil de ler. Qualquer um lê. Porque aqui, na verdade, é uma abordagem social, sociológica da civilização. É claro que ele leva para a parte psiquiátrica, psicanalítica da coisa. Mas é fácil para a gente que não é da área. Aqui, o único do Jung que eu tenho é a Energia Psíquica. Eu acho que eu já li. Já li, sim. Não vou lembrar, faz tempo. E aqui, um livro excelente. Excelente. Que é do Brunner. Atos de significação. Este livro, eu li, eu li para o mestrado, reli para o doutorado, usei dissertação e tese. Ele é muito bom. Sobre a significação, né? A construção de significado entre sujeito e objeto. Aqui, um livro bem famoso, do Bruno Betelheim. A Psicanálise dos Contos de Fada. Eu não li esse livro todo, mas eu gostei bastante. Ele analisa os contos de fada do ponto de vista psicanalítico. Aqui, duas obras muito boas, mas também para quem é da área, né? Eu estudei as duas, li as duas, usei no mestrado e doutorado. Também está a gente dizendo que é a Formação Social da Mente, do Vygotsky. E Pensamento e Linguagem, também do Vygotsky, né? Que é um psicólogo que tem a teoria do interacionismo, né? Ele lida com aprendizagem. Assim como o Piaget, só que ele tem outra perspectiva. Aqui, Piaget, Psicologia e Pedagogia. Eu acho que eu não li tudo. E aqui, Pensar a Trivialidade, volume 1. Essa é uma obra do meu orientador, lá da Sorbonne, quando eu fiz doutorado lá na França. É o Yves Jean Rey. Tem gente que fala Genere, mas eu lembro que eu fui falar Genere, lá me corrigiram. Fala lá que é Jean Rey. Enfim. Mas, ele é uma pessoa muito boa. Ele é referência sobre o assunto de apropriação e mediação e dispositivo e tal. E pena que ele está doente agora. É o livro que eu li para a minha tese. Doutor, eu li tudo, né? Aqui, do Perrenot, quem é da área de pedagogia, que já começa mais pedagogia, aprendizagem e tal. Quem é da área de pedagogia, conhece muito bem esse autor. Acho que ele é belga. Ele é autor daquele 10 competências para ensinar. Construir as competências desde a escola. Filipe Perrenot. Edgar Morin. Este livro, do Morin, eu não li. Cultura de Massas no século XX, volume 1, Neurose. Mas, os outros dois eu li. Esse é bem famoso, porque é uma obra que ele fez para a Unesco. Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. Edgar Morin. E o outro do Morin, que eu li e gosto muito, é esse. A Cabeça Bem Feita. Ele diz que mais vale... Repensar a reforma, reformar o pensamento. Ele diz que mais vale uma cabeça bem feita do que uma cabeça vazia. Continuando aqui. O Processo Educativo, segundo... Está em espanhol. Segundo Paulo Freire e Henrique Pichon Rivier. Ana P. de Quiroga. Que é a coordenadora. Eu acho que eu li alguns trechos. E aqui o Paulo Freire. Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos. Este eu li. Eu tinha que ler essa obra, né? Para os meus estudos. Aqui uma obra que eu ouvi falar muito, comprei para ler, mas acabei não lendo. Teorias da Linguagem e Teorias da Aprendizagem. O debate entre Jean Piaget e Noam Chomsky. Aprender pensando contribuições da psicologia cognitiva à educação. Terezinha Nunes Carraher. Não sei como é que fala isso. Que é organizadora. Eu acho que eu li algumas coisas. Aqui... Conhecimento e Valor do Nilson José Machado. Foi um professor que eu adorei. É um professor meu. Ele é professor da Faculdade de Educação da USP. Nilson José Machado. Esse aqui eu li. Eu gostei. E aqui... A disciplina que eu fiz com ele tem esse nome. Epistemologia e didática. As concepções de conhecimento e inteligência e a prática docente. Houve uma época em que eu estudava muito essa questão epistemológica. Como a gente aprende, né? Porque o que é muito importante para a minha área, que é a ciência da informação. Então, assim, quando é dado, quando é informação, quando é conhecimento, como a gente aprende. E eu li as duas obras. A gente sabe bastante. Ensinar e Aprender no Ensino Superior. Aqui eu comprei para um concurso que eu ia fazer. Porque eu não li ainda. Paulo Freire, de novo. Devia estar aqui, né? Junto com este. Pedagogia da Autonomia. Claro que eu li. E aqui é outro livro que eu comprei nessa época em que eu estava... Ele está de cabeça para baixo. Nessa época em que eu estava estudando sobre inteligência, aprendizagem e tudo mais. José Antônio Marina. Está em espanhol. Teoria da Inteligência Criadora. Deixa eu guardar ele aqui agora. Aqui a gente tem um outro livro que foi bem famoso, pelo menos na minha área, né? Ansiedade da Informação. Como transformar informação em compreensão. Este livro que é muito bom. Eu usei bastante, acho que no meu TCC, na época da biblioteconomia. E acho que eu usei no mestrado, não lembro. Mas aqui tem o volume 2 dele. Ansiedade da Informação 2. Mas este aqui não é tão bom quanto este. É o Richard Soll Newman. Este aqui, ele fala que a ansiedade, informar demais, é pior do que desinformar. Que não informar nada. Ou seja, o excesso de informação acaba sendo até pior que a ignorância. Aqui, Pedro Demo. Saber pensar. Eu usei muito estes livros aqui. Educar pela pesquisa. Saber pensar. Também do Pedro Demo. Educar pela pesquisa. Quando eu estava dando aula de metodologia científica. Sim, porque eu só dou aula de coisa chata. Certeza da incerteza. Ambivalências do conhecimento e da vida. Aqui. Conhecimento e aprendizagem na nova mídia. Eu já li tudo isso, gente. Porque eu cheguei a fazer apostilas e tal, né? E aqui um livro que eu estou louca para ler. Eu ganhei de um grande amigo. Que é, os números, entre parênteses, não mentem. Como a matemática pode ser usada para enganar você? Ou seja, é a gente aprender a pensar um pouco com os números, né? A gente tem a mania de achar que tudo que é... Que os números são exatos, né? Os números... Por isso que o título é os números não mentem. Os números são exatos. Então, se o percentual... Se há um percentual X, o que isso quer dizer? Então, relatórios, dados estatísticos que apresentam números, a gente tem de acreditar neles. Mas esse meu amigo que trabalha com isso, com essas coisas de estatística, ele fala que é uma das coisas mais fáceis de manipular. É a estatística. Você pode provar o que você quiser usando números. Ou não. O que nos faz humanos? Os números do Matt Fidley. Também na época em que eu estava aprendendo um pouco de epistemologia, o que nos faz pensar o que é inteligência, o que é conhecer essas coisas todas. Esse livro é famoso, A Teia da Vida, do Fritjof Capra. Eu li trechos dele, né? Também nesse mesmo... Nessa mesma vibe de aprender sobre isso. Aqui também outro livro famoso. A Árvore do Conhecimento do Maturana e Varela. São dois chilenos. As bases biológicas da compreensão humana. Também nesse período que eu estava aprendendo como a gente aprende. Isso também eu li. Aqui teologias... Deixa eu ver. Teologias, não. Tecnologias digitais nas interfaces da comunicação e educação. Desafios e perspectivas. Também acho que isso aqui é de uma professora, a Lucilene Cury. É uma professora minha lá da ECA. Professora e amiga. Sociedade... A sociedade tecida pela comunicação. Técnicas da informação e da comunicação entre inovação e enraizamento social. Do Bernardo Miesch. Acho que eu li. Norbert Wiener. Cibernética e sociedade. Isso eu li. Tive que ler para alguma pesquisa. Alguma coisa que eu escrevi. Acho que no mestrado. Aqui também da professora Lucilene Cury. Dilema da pesquisa. Aqui pesquisa colaborativa. Deixa eu virar. Pesquisa colaborativa. Investigação, formação e produção de conhecimentos. Pesquisa colaborativa é um método de pesquisa que eu usei. Tanto no mestrado quanto no doutorado. Que é um tipo de pesquisa participante. Aqui de novo, Pedro Bdemo. Devia estar lá junto com os outros, mas está aqui. Conhecimento moderno. Sobre ética e intervenção do conhecimento. Deixa eu arrumar aqui. Aqui, o André Gors. Imaterial, conhecimento, valor e capital. Eu lembro que eu li. Também nesse mesmo período que eu estava aprendendo sobre epistemologia e tal. Rolando Garcia, o conhecimento em construção das formulações de Jean Piaget, a teoria de sistemas complexos. Aqui a gente tem a Torre de Babel. Comprei esse quando eu estava montando o curso de metodologia científica. Aqui, os quadros sociais do conhecimento. Jorge Gurvitch. Eu lembro que eu li esse aqui. Este aqui é um livro que já está se tornando um clássico para mim na área. História social do conhecimento. Não preciso falar que eu já li esse livro mais de uma vez. Eu usei ele muitíssimo. Ele, se eu não me engano, cai no processo seletivo do mestrado, doutorado da ECA, da USP para Ciências e da Informação. E eu gosto bastante. Eu gosto do Burke, do Peter Burke. Ele é um dos meus historiadores favoritos. Aqui a gente tem Foucault. Arqueologia do Saber, né? Também sobre essa questão do conhecer. Este eu não li ainda. Este aqui eu já li, As Palavras e as Coisas. Eu já li esse livro. É bom, mas eu também não lembro dele muito bem como é que é. Aqui, sobre leitura. Está virado. A leitura nos oceanos da internet. Nossa, faz tempo que eu tenho esse livro. Do Ezequiel Teodoro. Aqui, da Lúcia Santaella. Navegar no cyberspaço. O perfil cognitivo do leitor imersivo. Também, né? Faz tempo que eu tenho. Procedimentos metodológicos. Fazendo caminhos. Luiz Alberto Sanz. Também, quando eu estava dando aula de metodologia científica. Como se preparar para um exame. De Brigitte Chevalier. Também, quando eu estava dando aula de metodologia científica. Esse também. Leitura e anotações. Brigitte Chevalier. Aqui, competência e informação na sociedade da aprendizagem. Organização de Rosemary Passos. Nem lembrava que eu tinha esse livro. Mas, é da minha área também. Aqui. Ups. Práticas da leitura. Aí, tem textos do Pierre Bourdieu. Do Robert Darlington. Quem mais de famoso aqui? Chartier, o organizador. E, essa imagem aqui. É de um quadro. De um pintor. Holandês. Que eu gosto muito. Que é o do Vermeer. Eu já li esse livro. Eu usei para o meu mestrado. Muito bom. Claro. Deixa eu colocar aqui. E, aqui, eu tenho o discurso do método do Descartes. Ele não está na parte de filosofia. Por quê? Porque é da aula de metodologia científica. Então, sempre recorrer a ele. Aí, deixo onde ele está mais fácil. Junto com os outros livros da mesma área. Aqui. Ixi, foi um livro lá para trás. Já pego. Aqui. O senso prático de ser e estar na profissão. Eu já devo ter lido isso. É para alguma coisa. Para dar aula de algum. Deixa eu pegar o outro aqui. E, este livro aqui, eu usei no meu doutorado, a comunicação pública do Zemor. Esse é um livro muito bom. E eu usei bastante, que eu tratei bastante. Isso é o que eu chamo de coleção de psicologia, arte, pedagogia, não sei. Teoria do conhecimento. Vocês viram que tem bastante coisa interessante, né? E eu fico contente por já ter lido bastante coisa desse bolinho que eu mostrei. Houve uma época em que eu lia mais não-ficção do que ficção. Não estou falando do período que eu estava fazendo minha história de doutorado, porque isso já é condição. Mas, antes disso mesmo, quando eu era livre para ler, eu lia, teve um momento que eu lia mais ciências sociais, ciências humanas e tal, e lia menos literatura. E agora, eu voltei lendo mais literatura e agora estou procurando equilibrar um pouco mais, ler não-ficção e literatura. Eu preciso desse equilíbrio. A próxima prateleira que eu vou mostrar para vocês será de história. Aguardem que tem bastante coisa legal. Muito obrigada por assistir. Não se esqueça de curtir, de se inscrever se não for inscrito. Obrigada. Tchau, tchau.